Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 3 de janeiro, vamos ao porto. Agora eu vou levar minha amiga Juju, que ela vai voltar para o Brasil e eu vou gravar para vocês. Não é assim que eu não gosto muito de gravar despedidas, mas eu vou gravar, vou passar agora na escola dos meninos, vou buscá-los e em seguida vamos ao porto para levar a Juju para o aeroporto. E vocês vêm conosco. Até já! Gostou que eu faço hora da tarde? Ao menos, bora para o aeroporto. Quando é que você vai? Fala para mim quando é que você vai? Estou indo para o Brasil, não quero ir, eu quero ficar. Então fica, então não vai. Não quero ir, eu tinha. Juju despedindo de Portugal, gente. Olha, belíssima. No próximo ano ela volta. Né, Juju? Próximo ano você volta, Juju? Você gostou de Portugal? Fala aqui. Amei Portugal, gente. Quem quiser vir visitar Portugal pode vir que vai adorar. Pode vir visitar a Luna. É de matar. É de matar, é de doer os ossos. Bora! Ai, bora! Bora para o aeroporto. Tivemos a primeira escola, ó. Outra aí já está aqui. Oi, gente! Oi! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Uhum. Olha ali a Juju, vamos para onde agora? É o porto! E aí, gente, vem para o aeroporto. Pronto, então vamos. Tem que ficar dois anos com a Juju. Agora vamos buscar o Nounenho, não é? Uhum. Pronto, já viemos buscar o Nounenho. Agora estamos todos. Agora vamos levar a Juju. Vamos agora a caminho do aeroporto. Não é o aeroporto. Não vai. Até já. Paramos agora para tomar um cafezinho. Uma pausa na viagem. Eu vou comer aqui um bolinho de arroz. A Marilha também está no café. A Juju está experimentando aqui bola de berlin, que vou mostrar para vocês como é que é. Parece um sonho recheado. Então, é mais ou menos assim. Está ali também comendo um pastelzinho de nata. Gostou, Juju? Da bola de berlin? Ó, tu vai. Também estamos a comer aqui os meninos. É isso. Agora vamos fazer um lanchinho para seguir viagem. Tchau. 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 Eu não gosto de aeroporto, não gosto de aeroporto. Juju tá aqui prontinha, olha gente, malinha, prontinha. Tudo bem, Juju? Bem. Já tá quase na hora de ir embora. Aí você tá. Eu quero ficar. Então fica. Você vai voltar. Marido, Juju tá indo embora. Tudo jóia? Tudo jóia. Ela vai sentir a forma de chorar que eu vou embora. Eu daqui a pouco vou fugir daqui. A Juju tá indo embora. O que vocês estão achando nesta graça? Tem que ser, né? Tô triste. Você tá triste? É. E tu, Gabi? Tu também tá triste? Não estamos achando muita graça, não, né? Verdade. E tu, Gustavinho? Também. Também tá um pouco triste, né? Nós gostamos muito de visita. Vem. Vão embora. Não quer saber da gente. Não é, minha filha? Mas ela vai voltar de novo. Ela gostou de Portugal. Gostou das nossas pessoas. Não é que é bizarro? Linda. Ano Gonçalo Juju está indo embora A vida segue, não é, meu filho? Pois ela volta Pois ela volta para nos visitar, não é? Amém Amém Amém